Oi, pessoal, eu sou o Ferraza e mais um Boletim Informativo aqui no Grupo Marajoara. Nós vamos até Brasília. O ministro Alexandre de Moraes testa positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Mas será que nós temos que nos preocupar como anda a saúde do ministro? Apesar do diagnóstico, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, segue trabalhando remotamente em sua residência em São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes foi afetado pela Covid-19 pela segunda vez em um período de três anos. A informação foi divulgada pela coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Apesar do diagnóstico, Moraes encontra-se em bom estado de saúde e não apresenta sintomas da doença. Ele tem continuado a exercer as suas funções normalmente, porém, encontra-se em isolamento em sua residência, localizada em São Paulo. Na quarta-feira, o ministro participou virtualmente de uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Durante uma sessão, Moraes emitiu seu voto contrário ao marco fiscal. E Alexandre de Moraes vai continuar se recuperando em casa, em isolamento em seu protocolo, para depois voltar ali à sede do STF em Brasília. E nós vamos continuar acompanhando. Qualquer novidade nós traremos ao decorrer do jornalismo do Grupo Marajoara. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho